O ideal é que após o diagnóstico o paciente seja encaminhado ao especialista, que é o cirurgião de cabeça e pescoço, porque a ressecção feita em ambiente de consultório pode não ser feita com a margem adequada e muitas vezes se a lesão alcança uma profundidade superior a 3, 4 milímetros, somente a ressecção endoral não vai ser o tratamento adequado. Então o ideal é que após o diagnóstico esse paciente seja encaminhado, porque são esses pacientes que as lesões são pequenas que são os melhores candidatos ao tratamento adequado e consequentemente com maior objetivo de cura, com uma taxa de cura muito maior. Então esses casos são os que merecem uma atenção maior para um encaminho mais precoce ao especialista. Bom, já que fui eu que mostrei, o tórus é sempre na linha média, o crescimento é quase desprezível, você acompanha às vezes anos e anos e não vê nada crescendo ou cresce muito pouquinho. Sim, ele é realmente duro, ele é bocelado, ele é fixo, a pele que recobre, a mucosa que recobre é uma mucosa normal. As lesões outras, principalmente as originadas nas glândulas salivares menores, elas podem estar na linha média, mas geralmente elas estão um pouco excêntricas, elas não são tão duras, elas não têm tanta mobilidade, porque a região não tem mobilidade, mas não não sai nenhuma secreção. As benignas geralmente, a mucosa é uma mucosa normal e as malignas geralmente é uma mucosa já com aspecto infiltrado. Então, pelo aspecto da lesão, pela história, é possível se ter uma suspeita diagnóstica muito forte. O tórus não maligniza, ele pode causar sintomas quando muito grande. A maioria dos pacientes não necessita de nenhum tipo de tratamento, a gente só acompanha. Na verdade, a gente nem acompanha, quem acompanha são os dentistas, os bucomaxílicos. Na verdade, essa pergunta entra em algumas coisas que a gente já comentou antes. O fato isolado de traumatismo crônico, por muito tempo, sempre foi considerado como um eventual possível fator de risco, mas comprovadamente, por traumatismo de aparelho ortodôntico, a gente não tem nenhuma confirmação. Não tem, isso nunca foi demonstrado. Já se suspeitou, já se estudou isso, mas nunca foi demonstrado, não. Então, é claro que proteção de irradiação a gente deve fazer sempre, usar o mínimo possível, mas é necessário, ninguém faz raio-x odontológico porque quer fazer, né? Porque precisa para o diagnóstico para decidir tratamento e tem que ser feito. O que a gente vê é, em muitos profissionais da área, câncer de tireoide e depois, provavelmente, pela exposição e irradiação, porque o profissional se expõe a raio-x diariamente, às vezes, em quantidades grandes, né? Mais do que deveria. Obrigado. Obrigado.